Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, eu vim hoje aqui pra falar um pouco da minha história, né? E eu decidi falar sobre o comecinho dela. Decidi falar sobre como começou a minha caminhada com Cristo, o que me trouxe até aqui, né? Então, não sei se todos sabem, mas eu não sou aqui de Blumenau, eu sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e eu saí de casa com 17 anos, né? Foi quando eu vim morar aqui em Blumenau. Então, aquela cabeça de adolescente, né? Os adolescentes vão me entender bem agora. Eu achava que eu sabia o que era o melhor pra mim, não respeitava muito os meus pais no sentido de achar que o que eles pensavam pra mim não era o melhor, né? Eu sempre me achei muito madura, já trabalhava, então eu queria me mandar. E eu tinha um relacionamento naquela época, porque eu comecei esse relacionamento bem novinha. E então, eu decidi vir morar aqui em Blumenau. Eu tinha uma tia minha que morava aqui e eu quis, porque por perspectiva de futuro também, pra querer trabalhar, ter condições de vida melhores, e decidi vir pra cá. Isso foi em 2014. Então, eu passei aquele um ano aqui, e foi o pior ano, assim, da minha vida. Era um relacionamento muito complicado. Ele veio pra cá, né, junto. E era um relacionamento que envolvia muitas traições, era um abuso emocional, assim, sabe? Eu, na verdade, tinha uma dependência emocional muito grande, assim. E era bem complicado, como eu falei, não tinha agressões físicas, mas tinha agressões verbais. E foi um período muito complicado. Então, passou aquele um ano, aqui em 2014, e no início de 2015, eu descobri, numa sexta-feira à noite, eu descobri mais uma traição. E eu não tinha, naquele momento, forças, assim, pra terminar aquele relacionamento, pra viver de outra forma. Porque, como eu citei, eu tinha uma dependência emocional muito grande. Eu tinha medo de decepcionar os meus pais, eu tinha medo de ficar sozinha mesmo. Porque, durante aquele período, como eu falei, que tinha agressões verbais e a dependência emocional, eu me achava uma pessoa mais feia do universo, não tinha autoestima nenhuma. Era muito complicado. Então, eu realmente acreditava, assim, de verdade, que, se eu terminasse aquele relacionamento, eu jamais iria encontrar outra pessoa. E eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis, né, ter filhos, enfim. E eu achava que, se não fosse com aquela pessoa, ninguém ia me querer, porque ninguém ia me aceitar, porque aquela pessoa falava essas coisas pra mim, e eu acreditava. Então, eu realmente não tinha forças pra sair daquela situação, pra viver de outra forma. E naquela sexta-feira, que eu descobri a última traição, né, eu fui dormir chorando. Eu tava sozinha em casa, e eu falei com Deus. Eu já tinha ido numa igreja evangélica, quando eu era bem adolescente, assim, com algumas amigas minhas, mas eu não tinha, assim, nenhuma noção de quem era Deus, Jesus. Eu sabia que existia um Deus, até porque os meus pais são católicos, então a minha mãe sempre falou que tinha um Deus e que Ele ouvia a gente. Era isso que eu sabia, que existia um Deus e que Ele me ouvia. Era o que eu sabia. E naquela noite, eu clamei. Eu falei, Deus, me ajuda, eu não sei o que eu faço, porque eu me vi numa cidade enorme, porque Blumenau era enorme pra mim, porque a minha cidade é bem pequena, e eu não sabia o que fazer. Então eu disse pro Deus, 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 eu termino esse relacionamento, eu continuo, porque na minha mente ainda tinha a possibilidade de eu continuar vivendo daquela forma, porque eu não tinha uma perspectiva diferente daquilo. Eu sei que quando a gente fala, às vezes parece que é um absurdo uma pessoa se ver dessa forma, mas quem já teve um relacionamento abusivo desse jeito, sabe que o que eu tô falando é verdade, que a gente se vê de uma forma, é tão difícil, até pra explicar a forma como a gente se vê naquele momento. Enfim, aí eu clamei a Deus, pedi pra que Deus me respondesse de alguma forma. Eu não tinha noção nenhuma do que seria, de que forma seria. E eu falei, Deus, o que eu faço? Eu termino esse relacionamento? Eu continuo? O que eu faço da minha vida agora? Porque eu não sei pra onde ir. E eu fui dormir naquela noite dessa forma. E no outro dia, no sábado de manhã, eu acordei, isso foi em março de 2015. Eu acordei, e eu decidi ir pra casa da minha tia, que eu tenho uma tia que mora em Pomerode. E aí eu quis ir lá pra conversar com ela, pedir um colo, qualquer coisa. E naquela manhã, eu estava sentada no ponto de ônibus, e veio um senhorzinho, assim. Eu não esqueço. Ele estava de bermuda azul, e sem camiseta. Aí ele olhou pra mim, assim, no ponto de ônibus e falou, ele estendeu a mão pra mim e falou, Oi, meu nome é Luiz. Ele tinha olhos verdes. E eu olhei pra ele e falei, O meu, é a Anny? Aí ele pegou a minha mão, assim, me cumprimentou, e falou, Segue tua vida. Não deu certo? A vida é assim mesmo. Não te preocupa, todos os teus sonhos vão se realizar. E eu estou contigo. Me jogou um beijo, assim, e saiu. Eu fiquei, tipo, Volta aqui, Luiz. O que está acontecendo? Porque, no meu coração, Queimava, assim, De um jeito que eu nunca tinha sentido antes, Assim, eu nunca tinha Sentido algo parecido Com o que eu estava sentindo naquele momento. E eu tinha total convicção De que era Deus me respondendo. Eu ainda não tinha noção nenhuma De quem era, Da grandiosidade dele, Mas eu sabia que eu tinha Clamado por ele, Que eu tinha pedido ajuda, E ele tinha me respondido. Então, naquele momento, Eu decidi que eu ia terminar Aquele relacionamento. Eu não sabia ainda O que eu ia fazer, Onde eu ia morar, Se eu ia conseguir me sustentar aqui. Mas eu sabia que Deus tinha me respondido, Então, era isso que eu precisava fazer. E, enfim, Eu fui para a casa da minha tia, Conversei com ela, E aí, terminei aquele Aquele relacionamento. Foi um término bem complicado, Mas, Passou. Naquela semana, Eu trabalhava numa Numa creche, né, Como professora regente, Os meus aluninhos tinham Três aninhos na época, E eu precisava de uma Auxiliar de sala. E naquela semana, Ali pela quarta ou quinta-feira, O meu chefe contratou Uma menina Para começar a trabalhar Como minha auxiliar. E, enfim, Eu estava naquele período ali, Ainda um pouco abalada, Emocionalmente. E, Ela era cristã. E, Ela começou a me evangelizar, A falar de Jesus, A orar por mim. E, Duas semanas, Depois que ela começou A trabalhar ali, Eu estava na igreja, Lá na General Osório, Uma igreja lá do setor da Jerusalém. E, Aceitando a Cristo, Enfim, Começando a minha caminhada com Ele. Então, Eu não acredito, Né? Que essa ida, Dessa menina, Para trabalhar lá na, Para ser minha auxiliar, Foi uma coincidência. Assim como eu também não acredito Que, Aquele Senhor, Que falou comigo no ponto de ônibus, Tenha sido uma coincidência. Eu tenho certeza que, Foram passos que o Senhor fez, Para fazer com que, Hoje eu estivesse aqui. E, Quando eu lembro, Do meu testemunho, É, A forma como Ele me atendeu, Como Ele me escutou, Me faz refletir que, Hoje, Né? Eu estou aqui na igreja, Eu tenho a minha vida com Cristo, Seguindo os princípios dEle, Seguindo os padrões dEle, Obedecendo a Ele, Mas, Não tem nada que eu faça, Para merecer o que Ele fez por mim. Porque lá naquele dia, Que Ele me atendeu, Eu não merecia, E Ele me atendeu, Porque isso, Faz parte de quem Ele é, Sabe? Não depende de mim. É claro que a gente, Tem que viver uma vida, Em gratidão a Ele, Seguindo os princípios, Mas não é isso, Que, Que faz com que Ele nos atenda, Sabe? Toda vez que eu, Penso nisso, É, A única coisa que vem na minha cabeça, É que tudo que eu fizer agora, O quanto eu me dedico, O quanto eu trabalho, Se eu, Enfim, Trabalho com jovens, Ou não, Tudo que eu faço, É apenas uma resposta de gratidão a Ele, Sabe? Porque, Eu não mereço hoje, Eu não merecia lá, Quando Ele me respondeu, E, Tudo que eu fizer, É, Apenas uma forma de gratidão, Pelo amor dEle, Sabe? Pela graça dEle, Que me alcançou lá naquele dia, Me alcança hoje, E em todos os dias, Porque eu sei que Ele ainda usa da mesma misericórdia comigo, Sabe? Então, Eu, Eu fico sem palavras para conseguir descrever o que eu sinto quando eu lembro disso, Sabe? De que o que importa é o nosso coração, Porque lá, Naquele dia, No dia 15 de março de 2015, É, Eu tinha uma vida totalmente fora dos padrões dele, Eu tinha uma vida, Sabe? Que queria eu não ter vivido, Mas eu tinha, E no momento em que eu clamei, Que eu precisei dEle, Ele prontamente me atendeu, Sabe? Então hoje, Qualquer coisa que eu fizer, É apenas uma resposta de gratidão a Ele, Sabe? Então eu sei que não é a aparência, Eu não estou dizendo que a gente pode viver de qualquer forma, Mas, Não são as minhas ações que fazem eu merecer o amor dEle, Porque nunca vai ser o suficiente, Sabe? E, Para encerrar, Eu gosto muito de uma música, Que, Que diz assim, É, Não nunca foi sobre nós, Nem sobre o que podemos fazer, É tudo sobre você, Tudo para você, Jesus. E essa música, Ela define, assim, O que eu sinto, E o que eu penso toda vez que, Que eu lembro, sabe? Do meu testemunho, E, O que eu quero passar para vocês, Com isso, É, É esse pensamento, sabe? Tudo, Qualquer coisa que nós fizermos, É apenas uma resposta de gratidão a Ele, Sabe? Por tudo o que Ele fez, Pelo que Ele faz, E o que ainda vai fazer por nós. Então, É isso. Que Deus abençoe vocês, E, Tchau! 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 Tchau!